O repórter do Povo Não Para Tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapapa Para você que nos acompanha Estamos neste momento aqui na pracinha do bairro Polo de Lazer Onde infelizmente um homem acaba de ser morto a tiros aqui neste local Nós estamos colhendo aqui as... E acabaram atirando contra ele E em seguida se evadiram Com a noção do resgate, veio para cá Mas quando chegou, lamentavelmente, a vítima já estava em óbito Já estava sem vida Um crime que choca a população Acontece em plena praça pública Aqui no bairro Polo de Lazer Na luz do dia, na frente de muitas pessoas E um fato muito lamentável A gente vai acompanhando aqui as informações Muita gente no local Muita movimentação policial A todo momento chegam viaturas da polícia militar Guarnição do raio também está no local Demutran já veio também, inclusive, isolar esta área Também, como já citei, a guarnição do resgate já acabou de sair daqui Óbito confirmado, infelizmente, deste homem que estava aqui nessa praça E acabou sendo morto Hoje Vira Passinha Vira Conhecido como Raimundão, não temos mais qualquer detalhe ainda a respeito da identificação da vítima. As motivações deste crime ainda são desconhecidas, ainda estão sendo apuradas pela polícia militar que vai fazendo esse trabalho aqui nesse local. A população informa que ouviu muitos disparos, que foram muitos tiros mesmo aqui em plena praça pública, na cidade de Tiangua, essa pracinha aqui que é muito conhecida, muito frequentada inclusive por crianças, por pessoas idosas, por várias classes que ficam por aqui e esse crime que acontece nesse local público é muito chocante, é realmente um crime que é muito triste, muito triste isso. Lamentamos profundamente, deixamos as nossas condolências aqui, os familiares que estão ali abaladíssimos, estão muito abalados, muito tristes e é uma situação que ninguém gosta de narrar, né? Situação muito complicada, muito triste o que vem acontecendo. São essas as informações que a gente vem colhendo pra você, vamos tentar buscar maiores detalhes. Não esqueça de acompanhar o Ibiapaba News, que é sexta-feira, a nossa edição de sexta-feira, ao vivo no Facebook e no YouTube, onde vamos falar mais informações. Obrigado pelo carinho da sua audiência, com imagens de Robert Vieira, o apoio aqui nosso todo especial é do AL Adesivos, da FC Proteção Veicular, da loja Kleber Teclas de Instrumentos Musicais, UOL Pizzas, Horizonte Móveis, LA Cosméticos, Ceara Grill, Táxi Ibiapaba, Largos Laboratórios, Solicite, Bolos e Lanches. Apoio ainda também, Prestadora Openha, Secasa, Conecte Assistência para o seu celular, loja TecGamer, Rodrigo Rolim Produtos Agrícolas, Platão Forte, Mecânica Diesel, o Charlie Brown, Unishop Móveis Eletros, CDB Energy, Sucatão das Motos, Alinhautos, lojas Pegpar, Pousada Serra Bela, Centro Universitário, Uninter. Cenário aqui de mais um crime, mais uma viatura ali chegando, Robert, aqui nesse local, a todo momento as viaturas circulando aqui, pela cena do crime, tentando pegar algum detalhe, tentando pegar alguma informação. São esses os detalhes, até o momento, qualquer momento voltamos com mais informações. Imagens de Robert Vieira, informações com o Repórter do Povo, para a TV Ibiapaba.